Hora de dica feminíssima por aqui E a gente vai falar de comércio de carnes Alfredo Pois é, o comércio de carnes Alfredo Ele está na minha casa, na minha vida, na minha cozinha E eu preparo maravilhas com as carnes do Alfredo Quem quiser conferir, é só entrar no nosso Instagram Que toda semana lá tem receitinhas com as carnes do Alfredo Que são maravilhosas, que tem cortes incríveis E que também, gente, já está há 60 anos no mercado Alfredo sempre atendeu os melhores bares, hotéis e restaurantes Aqui de Porto Alegre E agora também está atendendo o consumidor final Através da boutique que fica ali na Ramiro Barcelos Quase com a Cristóvão Colombo E também com o sistema de delivery E é muito bom e muito fácil comprar com o Alfredo A gente já compra a carne fracionada exatamente como nós vamos precisar Ela vem embalada a vácuo E é muito fácil da gente pedir e comprar Nós podemos ir até a loja Ou podemos pedir através do sistema de delivery Porque a carne já vem fracionada e prontinha para ser usada E o melhor de tudo É preço de distribuidor Já pensaram nisso? Imagina tu comprar os melhores cortes com preço de distribuidor Só com o Alfredo, né? Então pede já e abastece a tua casa Ou pede para o churrasco no final de semana Porque com o Alfredo não tem erro E aí E aí E aí E aí